Fala galerinha, vamos para a nossa última videoaula desta semana, em que a gente vai falar do segundo grupo de filos do reino animal, que é o filo dos quinidários. Aqui a gente tem bastante novidade evolutiva para a gente falar. Os quinidários é um grupo muito interessante, muito diversificado. Vamos conhecer um pouquinho desses animais. Então, aqui a clássica imagem que eu tenho passado todas as aulas para vocês, dos cinco reinos. Então, nós temos ali o reino monera, que a gente já falou bastante, são seres procariontes, bactérias, cianofícias, artobactérias. Reino protista, plantê, fungue, animalha. Todo mundo é eucarionte, protista, algas e protozoários, fungue os rungos. Plantê são as plantas, que a gente já estudou, brióptas, pteridóptas, diminospermas e angiospermas. E nós estamos dedicando a nossa atenção, nesse momento, ao reino animal e todas as suas variedades e diversificações. Bom, vamos lá então, né? Reino animal, todo mundo é eucarionte, assim como os fungos, as plantas e os protistas. Todo mundo é pluricelular, como eu falei para vocês, mesmo o animal mais simples, que agora vocês já sabem, são as esponjas do mar, são pluricelulares. E todo mundo vai ser heterotrófico, ou seja, precisa se alimentar de outro ser vivo. Não consegue fazer patossíntese, quimiosíntese, né? Ou seja, não consegue produzir o seu próprio alimento. Aqui os filos do reino animal. Então, nós temos aqui os nove filos que nós vamos estudar. Hoje, nós estamos nesse segundo grupo, né? Na última videoaula nossa, a gente falou um pouquinho do reino, ou do filo dos poríferos. Falei para vocês das esponjas do mar, fizemos atividades. São animais muito, muito simples. Não possuem tecidos verdadeiros, não vão ter nenhum tipo de órgãos, lembra? Eles se alimentam por meio de coanócitos, que são aquelas células especializadas na alimentação, porque eles não têm órgãos, né? E agora nós vamos para o segundo grupo, que são os queridários. E aí, pessoal, nós temos o surgimento de características evolutivas importantíssimas. Características que na nossa vida a gente não dá muita importância, né? Porque a gente tem, todo mundo tem, mas na verdade é algo que fez uma diferença enorme dentro do reino animal. Vamos entender um pouquinho. Então, quem que faz parte desse grupo, né? Esse grupo dos queridários, ele é formado pelos corais. Vocês já devem ter ouvido falar dos recifes de corais, né? Às vezes o pessoal faz mergulho para observar. Aquilo que tem maior cara de pedra, né? Um pouco cara de pedra, um pouco cara de planta, mas que na verdade é um animal. Faz parte também as águas vivas, as anêmonas. Anêmonas, vocês já devem ter visto o filme do Procurando Nemo, né? O Nemo mora dentro de uma anêmona. Elas fazem parte desse grupo. Também fazem parte as íteras, né? É um outro animalzinho que faz parte aí do filo dos queridários. Enfim, é um filo muito bacana. Olha que lindo, gente. Coisa maravilhosa, né? Olha só que coisa mais incrível, pessoal. Incrível. Olha isso. São bichos realmente fantásticos, né? Bom, então vamos para as características gerais. Todo mundo dentro dos queridários são enterosuários. O que é isso, professora? Lembra que eu falei para vocês que os poríferos, eles são parasuários? Significa que eles não formam tecidos verdadeiros durante a fase embrionária. Lembra, vou recapitular mais um pouquinho, né? Que quando a gente vai classificar um grupo, a gente não classifica só olhando o bicho na fase adulta. A gente olha o desenvolvimento embrionário. O que é o desenvolvimento embrionário? É do momento que junta gameta masculino com o feminino, forma uma célula. Do período que é essa uma célula até o momento do nascimento, isso é período embrionário, tá? Então a gente estuda como que se dá esse desenvolvimento. E aí, o que que acontece? Uma célula vira duas, duas, quatro, quatro, oito, assim vai. Chega um momento que esse monte de célula começa a se especializar. Ou seja, formar tecidos, né? Esses tecidos embrionários, eles são basicamente três. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Nem todos os animais têm os três, tá? Mas são três tecidos embrionários que nós temos e que vão dar origem aos órgãos, tá? Os animais que têm esses tecidos e que vão dar origem aos órgãos são chamados de enterosoários. Os que não têm esses tecidos embrionários, ou seja, não vai formar órgãos, são parasoários. Bom, quem são os parasoários? Somente as esponjas, somente os poríferos, tá? Já enterosoários é todo o resto. Então, de quinidários agora pra frente, todo mundo vai ser enterosoário, tá bom? Ah, então quer dizer que quinidários já vai ter órgãos? Exatamente, pessoal. Eles são os primeiros animais a formarem órgãos. Que órgãos? Vamos ver daqui a pouquinho. A simetria deles é uma simetria radial, significa que eu consigo fazer raios, né? E cortar eles em partes equivalentes. Podem ser césseis, como por exemplo os corais, que não se locomovem. Ou podem ser móveis, como é o caso das águas-vivas. E aí, gente, a primeira coisa, nós temos os primeiros animais móveis do planeta. Olha que coisa interessante. Ah, não é tão interessante, professora. Poxa, foi como não? É a primeira vez que surge uma musculatura que permite que o animal se locomova. Consequentemente, ele conquiste o território. Ele consiga caçar. Ele consiga conquistar ambientes. Ele consiga fugir de predadores. Isso é um negócio maravilhoso. Isso é um negócio incrível, né? Nós temos o surgimento, pela primeira vez, dos primeiros predadores dos oceanos. Os primeiros animais predadores dos oceanos, né? Estão aqui. Que são os quinidários. Isso é muito legal. São todos aquáticos. E aqui surge uma característica muito legal neles também. Que, inclusive, dá nome ao grupo, né? Que são os quinidócitos. Que vocês também podem ver com o nome de quinidoblastos. Vem daí que vem o nome quinidários, né? Que são essas células especializadas, tanto pra captura de presas, quanto pra autodefesa. Dentro desses quinidoblastos, eu tenho essas estruturas aqui, ó. Que são chamadas de nematocistos. Nematocistos, gente, é como se fossem mini armas de guerra. Que o quinidário, ele vai disparar, pum! E aí, essa arma vai penetrar na pele do seu oponente. E vai liberar uma toxina paralisante. Vocês já ouviram falar das queimaduras de água viva? Então, é por causa disso, ó. Eles têm essa estrutura que é chamada de gatilho. Cada vez que existe o contato, eles disparam esse gatilho. E aí, essa célula, esses quinidócitos, eles vão explodir. E vai liberar os nematocistos, que são essas armas que são perfurantes. E que vão injetar a substância tóxica que vai paralisar o oponente do animal. Alguns quinidários, eles têm essa estrutura tão forte, tão forte. Que, inclusive, ela é tal pra ser humano. Pra outros mamíferos grandes, né? Então, é um negócio muito, muito interessante. Então, vejam que a gente tá saindo de uma esponja, lá nos poríferos. Que é um animal que não tem tecidos verdadeiros, que não tem órgãos, que não se locomove. Os primeiros animais do planeta, lembra que eu falei pra vocês, né? Então, aqui, aproximadamente 640 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. 400 milhões de anos antes dos dinossauros. É muito tempo. E aí, agora, a gente tem o surgimento de um animal que tem uma mega estrutura bacana, né? Ele tem estrutura de defesa. Ele já tem o surgimento de musculatura, que permite que ele se locomova. E ele tem o surgimento de outros sistemas também. Olha que legal. Vamos lá. Sistema digestório incompleto. Surge pela primeira vez um sistema digestório. Ah, e daí? E daí que isso permite que esse animal se alimente de coisas que sejam maiores do que uma célula. Gente, existem quinidades que se alimentam de peixes. Peixes grandes até. Eu vou passar um documentário pra vocês curtinho. 14 minutos de documentário. Que é maravilhoso. Só as imagens já valem muito a pena. Mas não se atentem só as imagens, não. Leiam a legenda que aparece embaixo, tá? Ele é muito legal que ele mostra o momento do quinidário devorando um peixe, gente. É um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Lindo. Lindíssimo. Uma cena inacreditável. Então, surge pela primeira vez um sistema digestório. Só que tá surgindo pela primeira vez. Então, não vai surgir um negócio mega complexo, né? Então, nós temos um sistema digestório incompleto. O que significa isso, professora? Significa o seguinte. Opa. Significa que esse sistema digestório tem somente uma abertura. A gente não tem duas aberturas? Uma que entra e uma lá embaixo que sai, né? Então, eles só tem uma. Então, eles só vão ter boca. Eles comem o alimento pela boca, vai para o sistema digestório deles, né? O estômago. É feita a digestão. Os restos que não servem mais, em vez de sair por um fiofó que eles não têm, sai pela boca de volta, tá? Ai, que nojo. Gente, é a primeira vez que surge um sistema digestório. Então, tá maravilhoso, né? Surge também pela primeira vez um sistema nervoso. Gente, surge um sistema nervoso. Olha que coisa incrível. Isso permite que o bicho tenha uma percepção ambiental. Ele consiga perceber o meio em que ele está. Ele consiga ter sistema tátil. Ou seja, é o tato, né? O sentido do tato. Que vai permitir que ele capture o seu alimento. Que ele fuja de predadores, né? Isso está ligado a um sistema nervoso. Surge pela primeira vez nervos. Sabe de onde vem os nossos nervos? Os nossos nervos e de todos os animais que têm nervos nesse planeta descendem desses quimitários primitivos, né? Porque isso apareceu pela primeira vez nesse grupo. Então, olha que negócio mais bacana. Surge o sistema nervoso pela primeira vez. Só que eles não têm um sistema nervoso centralizado, que nem a gente. Eles não têm um cérebro, né? Os nervos deles estão espalhados pelo corpo. Ele não está centralizado numa cabeça, que nem o nosso, né? A gente tem um sistema nervoso na cabeça, um cérebro. E os nervos se espalham pelo corpo. Eles não. Eles só têm os nervos espalhados pelo corpo. Mas não tem problema. Eles conseguem ter uma percepção ambiental. Isso é o máximo. Em relação à reprodução, eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Como que funciona isso? Olha, vou mostrar pra vocês um esquema de um ciclo de vida de uma água viva, tá? A água viva, ela apresenta duas fases de vida. Uma fase que é chamada de medusa. Aliás, os quimitários que se locomovem, eles podem ser chamados de medusas. E os que ficam fixos, eles são chamados de pólipo. Então, por exemplo, o coral é um pólipo, porque ele fica fixo, tá? A água viva, ela tem uma parte da vida na fase de medusa, uma parte da vida na fase pólipo. Então, olha que legal. Eu tenho as águas vivas, que têm os sexos separados. Existe a liberação de gametas masculinos e femininos. Esses gametas masculinos e femininos, fecundam. Formou uma larva. Dessa fecundação, originou uma larva. Essa larva cai no substrato. Quando eu falo substrato, eu tô falando solo, tá? Solo do mar. Cai no substrato e se fixa. Opa! Fixou, está de pólipo. Aí, esse pólipo, ele começa a se multiplicar de forma assexuada, ok? E aí, chega uma hora que ele atinge um certo estágio de maturação, aqui, e começa a liberar as medusas desse pólipo, ok? Lembrando que essas medusas, elas são todas gêmeas idênticas, porque elas têm o mesmo material genético, tá? E aí, elas vão viver a vida delas de medusa, até começar a se reproduzir, girar gametas e o ciclo se reiniciar. Olha que coisa legal, né, gente? Incrível, né? Olha elas aqui. Queria falar um pouquinho pra vocês também, né? Uma curiosidade sobre os corais da Amazônia. Gente, olha só. Os corais da Amazônia são recifes de corais que foram encontrados muito, muito, muito recentemente mesmo, tá? Eles foram encontrados na foz do rio Amazonas, mais ou menos ali na região do Amapá. Na verdade, funciona assim, ó. Em 1975, ou há indícios, né, de trabalhos que estavam desconfiados de que haviam recifes na região da Amazônia, tá? Mas aí, esses trabalhos ficaram meio parados e tal. Em 1977, aparece um outro trabalho desconfiando aí desses corais da Amazônia, mas somente em 2010, veja, 2010, né, esses tempos atrás, é que, de fato, identificaram esses corais da Amazônia. Por que que eles são tão surpreendentes? Primeiro, é a região que eles estão, que é na foz do rio Amazonas. Os corais, gente, eles normalmente são animais que são, assim, muito... Eles são muito delicados. Então, eles precisam de um ambiente muito propício, eles precisam de alta taxa de luminosidade. Vocês devem saber que corais, é... A galera que vai fazer mergulho, né, pra ver os corais, são em águas cristalinas, águas transparentes, né? Então, eles precisam de águas transparentes, de alta taxa de luminosidade. Eles não aguentam muita variação de salinidade, né? Enfim. Então, nunca imaginavam que teria coral na Amazônia, né? Por quê? Porque a região que eles foram encontrados é uma região de foz. Como que é essa região de foz? É uma região que existe uma mistura de água doce e salgada. Então, ela não tem uma salinidade considerada ideal pra corais, né? A água daquela região é uma água muito turva. Ela tem resto de composto de árvore, terra, folha, resto de bicho que morreu, né? Tudo que é trazido pela correnteza passa por ali. Tem alguns pontos que foram identificados esses corais da Amazônia que tem em torno de 2% de intensidade luminosa, gente. Ou seja, é muito, muito, muito escuro. E mesmo assim, esses corais, eles foram identificados. Eles são, então, sempre escura, né? Foram identificadas muitas espécies, mais de 60 espécies de corais vivendo juntas ali, naquela região, né, de corais da Amazônia. Também tem esponjas do mar que vivem ali, não é só os corais, tá? Tem um pouquinho de esponjas do mar junto. Pra vocês terem uma ideia, a extensão territorial desses corais da Amazônia é de 9,5 mil quilômetros quadrados. Pra vocês terem uma ideia do que significa isso, né? A cidade de Belém é uma cidade pequena. Ela é uma cidade com aproximadamente mil quilômetros quadrados. Eles têm 9,5 mil. A cidade de São Paulo, capital, ela tem 8 mil quilômetros quadrados. Eles têm 9,5 mil, né? A cidade de Santarém, se a gente pegar em território, que vai até, pega o pé do chão, né? Pega o outro lado do rio também, é território de Santarém, né? Santarém tem 17 mil quilômetros quadrados. Então, é como se eles fossem, assim, metade de Santarém do território, tá? Não pensem só na cidade, centro, não. Território de Santarém. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, eles vão da fronteira do Brasil com a Guiana até o Maranhão. Enorme, enorme, gigantesco, né? E eles, como eu falei pra vocês, eles ficaram por muito tempo escondidos. E a primeira vez que o ser humano foi lá e conseguiu ver esses corais da Amazônia, sabe quando foi? 2019. Ano passado, pessoal. Porque teve uma expedição do Greenpeace com o objetivo de fazer isso mesmo, né? Estudar os corais da Amazônia. E aí eles conseguiram, os mergulhadores conseguiram, também colocaram submarinos, né? E conseguiram tirar foto no ano passado desses corais da Amazônia. Antes eles conseguiam somente por captura superficial, né? Equipamentos que capturavam superficialmente. Agora, um ser humano mergulhar, ir lá e ver, primeira vez foi no ano passado. Olha que coisa magnífica. Interessantíssimo, né, gente? Olha que lindo. Aqui é uma nêmona, né? Já não é mais o coral da Amazônia. Isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima, ó, é a boca dela. Mas lembrando que ela não tem fiofó, tá? É uma boca que entra, alimento e sai, ok? Aqui, ó, isso aqui é uma caravela portuguesa. A caravela portuguesa também está dentro do grupo dos queridários, tá? Esses tentáculos, pessoal, é que são os tentáculos que causam as queimaduras, tá? Ah, por que o nêmono não se queima? Eu assisti no filme, o nêmono morando na mêmona, era uma mentira? Não, não é uma mentira não, tá? O nêmono não se queima mesmo, porque tem um muco em volta dele que impede que ele se queime. O resto, tudo se queima. Olha que lindo. Esse é o documentário que eu quero passar pra vocês, tá? Shape of Life. Gente, é 14 minutos maravilhosos. Maravilhosos, incríveis. Vale muito a pena. Se depois vocês assistirem e acharem uma bosta, vocês me falam. Professora, achei uma bosta, não valeu. Perdi 14 minutos da minha vida, podia estar fazendo outra coisa, tá? Vocês podem falar. Mas eu garanto que isso não vai acontecer, porque é muito, muito, muito lindo. E eu vou postar no meu canal, tá bom? E vocês assistem. É lindo, lindo, de verdade. Vamos para os exercícios, então? Vamos lá. Normalmente, pensamos na existência dos recifes de corais em águas quentes, rasas e limpas, com muita luz e poucos nutrientes. No entanto, na foz do rio Amazonas, é o contrário. Os sedimentos carregados pelo rio deixam a água turva, mas trazem muitos nutrientes, compensando a escassez de luz. Outra peculiaridade é a variação de acidez, da salinidade e da turbidez da água, como resultado do encontro do rio com o oceano. É sobre os corais da Amazônia, né, gente? Ai, que maravilhoso. A sinal é a alternativa correta em relação ao grupo animal que forma os corais. Então, quem é o grupo animal que forma os corais? Como é que é? Vamos ver. Podem ser encontrados no ecossistema marinho e terrestre. Não, gente, só no marinho e terrestre não tem, não. São animais com simetria bilateral. Eu consigo dividir em duas partes equivalentes. Não. Falei pra vocês. Simetria radial. Lembrando que as esponjas, que são poríferos, são assimétricos. Eles são simetria radial, tá? Façam um xizinho pra cortar em partes equivalentes. Sua reprodução ocorre por brotamento, sendo incapaz de produzir gametas. Imagina, olha o ciclo de vida lindo aqui, ó. Produzindo gametas, né, masculinos e femininos. Não. Possui sistema digestório completo? Não. Sistema digestório incompleto. Ele só tem boca, tá? Então, a correta e a alternativa, A, são as primeiras células nervosas no reino animal. Beleza? A, de I love you. Vamos lá. Sobre os queridários, é correto afirmar que sua digestão é exclusivamente intracelular, ou seja, ele não tem estômago. Tem, né? Tem. Surge a digestão extracelular pela primeira vez. De quem a digestão é exclusivamente intracelular são das esponjas, que não tem sistema digestório. Os quindários têm. Os tipos morfológicos denominados pólipos são considerados livre-natantes? Não. Os pólipos são os fixos. Os livre-natantes são as medusas. Os principais representantes são as medusas e as esponjas. As esponjas, não. Esponja porífera, tá? Medusas, estaria certo. Mas esponja, não. Possui uma célula especial denominada coanócito? Olha que pegadinha. Coanócito aparece nas esponjas, lembra? Mas tinha gêmula pra reprodução. E coanócito pra digestão. O que eles têm aqui é quinidócito, tá? Que são as células que vão atuar na defesa, né? Que tem aquele nematocisto que, pam, né? São armas biológicas. E esses são animais que apresentam dois coletos embrionários. A gente vai por exclusão, mas é isso aí, né? Lembra que eu falei daquela parte de embriologia, que forma os tecidos que vão dar origem aos órgãos? Normalmente existem três tecidos. Endoderme, mesoderme e ectoderme. E eles só vão apresentar dois desses tecidos embrionários, tá? São considerados animais diblásticos. Mas eles já têm. Então, já conseguem ter alguns órgãos aí sendo formados. Tá bom? Belezinha, gente? Era só isso, então. Então, não se esqueçam de assistir o documentário. Eu vou pôr no meu canal. É um documentário maravilhoso. Vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tchau, tchau!